E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje é só pra vocês mais algumas pequenas novidades dos jogos de Dragon Ball e tem uma informação bastante intrigante que ele traz aqui no canal que foi divulgado durante o evento do Dragon Ball Games Battle Hour. Não sei se vocês vão lembrar, mas durante o evento teve um painel dedicado aos produtores dos jogos de Dragon Ball e nesse painel eles comentaram várias coisas diferentes, falaram sobre as séries em geral e saíam algumas informações que eu achei que foi bem legal pra gente poder discutir um pouco mais principalmente quem envolveu de forma específica o Zinoverse e também o Spark, né? A série Zinoverse e série Sparking aqui, no caso o perfil chamado Super, se é Super Chronicles ou alguma coisa assim ele conseguiu trazer essa informação, salvou a que resgatou e deu uma confirmação em relação do que vai acontecer com o Zinoverse mesmo que o Dragon Ball Sparking Zero tenha lançado. E no caso é comentado de acordo com os produtores do jogo de Dragon Ball que tanto a série Zinoverse como a série Sparking vão andar juntos ou seja, é o que muita gente começou a comentar, que quando anunciou o Dragon Ball Sparking Zero que o Zinoverse iria morrer ou algo do tipo, não vai ser muito bem o caso e parece que eles vão continuar andando juntos sem que uma coisa afete outra o que é uma coisa que eu acho bastante interessante e a proposta disso, pelo que está sendo comentado pelos produtores é que com isso, um jogo de Dragon Ball poderá providenciar uma experiência diferente que outro jogo não poderá providenciar tanto que se for parar pra analisar, né? Todos os últimos jogos de Dragon Ball que nós tivemos, sempre tiveram uma ideia diferente dando uma experiência diferente pros jogadores e pensando especificamente o Zinoverse e o Sparking, né? A ideia do Zinoverse é basicamente você poder criar o seu próprio avatar e entrar no mundo de Dragon Ball e resolver situações complicadas de linha do tempo já o Sparking Zero tem uma proposta bem diferente ele quer trazer uma espécie de imersão pra você se sentir um pouco mais por dentro do mundo de Dragon Ball então são ideias bem diferentes, o que eu acho bastante interessante fora que também outro jogo de Dragon Ball tem uma proposta cada um diferente da outra por exemplo, o Kakaroto, um jogo pra contar a história do Dragon Ball o Fighters, um jogo de luta competitivo o Dragon Ball Z Dokkan Battle, um jogo que tenta simular, emular o anime de Dragon Ball é um jogo, e o Dragon Ball X que é mais um jogo de combate em PVP online tá bem interessante que nós temos vários jogos com pegadas totalmente diferentes trazendo uma experiência diferente em relação a Dragon Ball que é bastante interessante, eu achei legal essa ideia e com isso a gente pode explicar um pouco mais além porque se eles estão falando que as duas séries vão continuar juntas isso aqui aumenta bastante a possibilidade, ainda continua, né? a possibilidade de existir mais pra frente um possível Xenoverse 3 que a gente comenta há muito tempo eu acho que agora com essa informação, dá pra ainda ter uma expectativa que um Xenoverse 3 possa sair não que vai acontecer agora, claro que não, porque o holofote agora é o Dragon Ball Spark in Zero então é uma coisa que com certeza todo mundo está de olho com esse próximo jogo de Dragon Ball mas eu acho que um Xenoverse 3 ainda continua sendo uma possibilidade eu acho que a gente pode talvez esperar dentro de 2 anos, 3 anos, possivelmente e também tem a questão do próprio Xenoverse 2 que está continuando a receber ainda suporte esse ano também o Xenoverse 2 sempre é um grande mistério que a gente nunca sabe até quando que o XV2 vai receber conteúdos esse ano vai ser mais um ano de conteúdos, já temos DLC confirmada temos aí um update para as versões de PS5, Xbox Series X e S e tem mais vindo a caminho para 2024 que não sabemos ainda então de certo modo ainda assim o XV2 vai continuar ativo então com certeza um XV3 vai demorar um bom tempo e nesse meio tempo, enquanto o XV2 continua recebendo suporte o Spark in Zero vai ser lançado com certeza vai ser o foco principal da comunidade Dragon Ball todo mundo vai manter os olhos aí atentos com esse novo jogo de Dragon Ball então é claro que os outros jogos da franquia vão ficar um pouquinho para trás mas ainda assim eles vão continuar recebendo suporte o que é muito bom e isso é uma coisa que eu gosto bastante em relação aos jogos de Dragon Ball acho bem interessante que a gente tem múltiplos projetos aí lançados então continua a receber algum tipo de conteúdo e te dá várias opções diferentes de você jogar sempre algo diferente em relação a Dragon Ball eu sempre acho isso legal que eles estão sempre tentando expandir cada vez mais a marca Dragon Ball dentro dos jogos, trazendo várias opções diferentes alguns que dão certo, alguns que nem tanto mas de todo modo sempre são jogos completamente diferentes se a gente for para pensar, do ano retrasado para cá a gente teve o que? o Dragon Ball The Breakers que é um jogo com uma referência ao Dead by the Light um jogo assimétrico com um invasor contra sobreventes que é uma pegada bem diferente que você joga como um humano não como um saiyajin claro que você pode usar poderes temporários mas a proposta é você ser apenas um civil comum temos também para lançar esse ano o jogo de cartas digital Dragon Ball Super Card Game Fusion Road que é outro jogo também completamente diferente com foco a um jogo de cartas então a gente pode ver que a franquia Dragon Ball continua recebendo vários projetos diferentes e com certeza um novo projeto não vai afetar o lançamento de outros eu acho isso bem interessante fora que também, se a gente for sair um pouco de Dragon Ball e pensar um pouco em consoles eu até acho que é, de uma certa forma, interessante os Inoverse 2 continuarem a receber suporte porque com o Dragon Ball Sparking Zero ele agora vai começar o início da nova geração de jogos de Dragon Ball já que o Sparking Zero vai lançar só para PS5, Xbox Series e PC então a galera que joga no PS4, Xbox One e Nintendo Switch não vai receber esse novo jogo de Dragon Ball então tendo outros jogos que já lançaram para a geração anterior continuando a receber algum tipo de suporte acaba sendo legal porque também essa questão de transição de ir para um console antigo e ir para um novo com certeza é um processo devagar não é da noite para o dia que as pessoas vão trocar de console para a nova geração então com certeza é uma coisa que vai levar um tempo até que todo mundo se adapte para a nova geração e eu acho também que isso vai demorar um tempinho até que isso aconteça 100% mas aí eu acredito que com esse lançamento do Sparking Zero eu tenho quase certeza que os próximos jogos de Dragon Ball após ele vão ser já focados na nova geração já vão esquecer a geração antiga então tendo algum tipo de conteúdo com jogos da geração antiga é uma coisa até que bem positiva de uma forma geral mas vamos ver o que vai acontecer eu estou com uma expectativa alta para esse futuro de jogo de Dragon Ball acho que dando essa confirmação da série Zenoverse e continuando juntamente a série Sparking e isso vai ser algo bem legal porque até acho que também queria ainda uma expectativa dessa questão do Zenoverse 3 já há rumores rolando há muito tempo que o Zenoverse 3 está em desenvolvimento e tudo mais só que nada aconteceu oficialmente e eu acho que eu tenho que esperar para ver daqui a alguns anos o que vai acontecer a seguir depois do lançamento do Dragon Ball Sparking Zero também tem aquela possibilidade que eu comentei um tempo atrás alguns dias atrás aí no canal de um possível Fighters 2 também poderia ser uma outra possibilidade já que o Fighters aparentemente está chegando ao seu fim então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e eu acho que pensando nesse caminho dos próximos jogos de Dragon Ball após o Sparking Zero eu acho que é bastante promissor mas agora galera eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso em relação ao futuro de jogos de Dragon Ball sobre o que vocês acham e também o que vocês acharam dessa informação da série Sparking e Zenoverse andarem juntos sem que um afete o outro eu quero saber a opinião em relação a isso e caso você não estiver inscrito aqui no canal se inscreva se você quiser conferir mais novidades de gameplay você já é Dragon Ball seja os consoles hoje eu sou do baile é isso galera valeu e até o próximo vídeo